Mulher Você brinca com meu coração E vive em mim deixando na mão Tô gostando disso, não Eita porra, que vida é essa? Eita poxa, que vida é essa? Eu preciso sair dessa Tô sofrendo a peça Eita porra, que vida é essa? Eita poxa, que vida é essa? Eu preciso sair dessa Tô sofrendo a peça Você não tá com nada Você não vale nada Bagunçou a minha vida E se uma mulher danada Você não tá com nada Você não vale nada Bagunçou a minha vida E se uma mulher danada Isso é Fábio Silva E vive em mim deixando na mão Mulher, deixa de ser sem noção Você brinca com meu coração E vive em mim deixando na mão Tô gostando disso, não Eita porra, que vida é essa? Eita poxa, que vida é essa? Eu preciso sair dessa Tô sofrendo a peça Eita porra, que vida é essa? Eita poxa, que vida é essa? Eu preciso sair dessa Tô sofrendo a peça Você não tá com nada Você não tá com nada Você não vale nada Bagunçou a minha vida E se uma mulher danada Você não tá com nada Você não vale nada, bagunçou a minha vida Pense numa mulher danada Você não tá com nada, você não vale nada Bagunçou a minha vida Pense numa mulher danada